Nós começamos a edição desta terça-feira com informações dos detentos que fugiram do presídio de São Sebastião do Paraíso no final de semana. Sete já foram recapturados. Três recapturas ocorreram na data de hoje. Sete detentos que fugiram do presídio de São Sebastião do Paraíso no último final de semana já foram recapturados pela polícia militar. Três recapturas ocorreram na tarde de hoje, em uma operação deflagrada no bairro São Judas. Na verdade, a gente teve informações por parte da nossa equipe de inteligência de que estarem homenageados em uma residência abandonada. Três indivíduos que foram evadidos, no caso da penitenciária, no último final de semana. Nesse aspecto, a gente planejou a operação batida policial com o FUCO no resgate, na recaptura desses reeducandos, para poder reintegrar as suas devidas penas. Nesse aspecto, montamos toda a operação, chegamos ao local e confirmamos as informações, onde, após detramento e abordagem, a gente conseguiu apreender três dos foragidos da justiça. Os três indivíduos capturados nesta terça-feira estavam escondidos em uma residência no bairro São Judas. É uma casa abandonada, eles ficaram amazeados no mato durante um tempo. Conforme as informações foram levantadas, posteriormente, eles passaram a se abrigar nessa residência. A partir do momento que nós recebemos informações, deslocamos até o local, para poder checar a veracidade das informações, deslocamos isso aí na recaptura desses três indivíduos aí, que tem passagem por tráfico de drogas e roubo a mão armada, e já foram entregues à Polícia Civil, devido à reintegração ao sistema penitenciário. Dos 23 detentos que fugiram do estabelecimento prisional do São Judas no final de semana, 16 continuam foragidos. Dos sete que reintegraram o sistema prisional, quatro foram recapturados pela Polícia Militar, um pela PRV, equipe da PRV, três a partir da nossa operação desencadeada no dia de hoje. Três se apresentaram espontaneamente à equipe de Polícia Judiciária. Inclusive, um apelo a toda a comunidade, qualquer informação de lugar que provavelmente indivíduos suspeitos, às vezes mais de indivíduos andando juntos, pode ligar 190, que a identidade dos denunciantes são completamente preservados pela Polícia Militar, isso aí nos ajuda o nosso serviço, reintegrando essas pessoas para que possam cumprir o restante de suas penas, conforme o que foi feito em coordenação de sentença judicial transitada e julgada no caso. Segundo o aspirante Manuel da Polícia Militar, a recaptura se trata de uma operação conjunta, realizada pelas forças de segurança na cidade. A Polícia Penal tem a sua competência de acotelamento dos presos, e fixa o regime, de acordo com o regime que está cada indivíduo ali cumprindo, ela faz ali a fiscalização. Tendo em vista que esses indivíduos evadiram e passa a ter uma relevância de segurança pública, passa também a ser nossa missão a fiscalização e reintegração à prisão, e reintegração deles ao sistema prisional. E todas essas equipes, Polícia Militar, Polícia Civil e também a Polícia Penal, a gente trabalha em conjunto para poder prestar um serviço de segurança o melhor possível. A fuga do presídio de São Sebastião do Paraíso ocorreu na madrugada do último domingo. Os detentos cerraram as celas e fugiram pelo pátio do presídio, por meio de uma amarração de cordas, conhecida como Tereza, onde tiveram acesso à horta e, posteriormente, saíram do local. Está aí a informação dos 23 detentos que fugiram do presídio de São Sebastião do Paraíso na madrugada de sábado para domingo. Sete já foram recapturados. Como vocês viram na reportagem, alguns se apresentaram voluntariamente aqui no presídio da cidade. As forças de segurança do município continuam em rastreamento a esses outros indivíduos que estão foragidos. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Mais informações você acompanha a qualquer momento em nossas redes sociais e também pelo grupo Emergências Paraíso. e também pelo grupo Emergências Paraíso.